Música Quando eu nasci eu podia ser considerada uma criança de sorte por ter nascido em duas famílias bem estruturadas patrimonialmente Só que antes de eu completar 10 anos de idade o negócio da família parte de mãe e parte de pai deixou de existir Então eu conheci desde sempre a mentalidade de uma família que achava que tinha um patrimônio suficientemente grande para não se preocupar com planejamento patrimonial, sucessório, organização financeira, educação financeira E por essa ausência de educação financeira com certeza a minha família, meus avós, meus pais tomaram decisões ruins Hoje estou eu aqui, CFP, ajudando pessoas a cuidar melhor daquilo que levou tanto tempo para ser construído Eu me formei em comunicação social e me formei em dezembro de 2007 e logo depois uma empresa de Porto Alegre chamada XP Educação me contratou, me chamou para ser coordenadora regional dos cursos da XP Investimentos aqui em Curitiba Eu ficava presente em todos os cursos, me apaixonei pelo mercado financeiro E vendi tudo o que eu tinha, naquela época com 21 anos o que eu tinha era um Celta Vendi o meu carro, o meu Celta, apliquei tudo em bolsa, tudo em ações Tomei coragem para falar com o Antônio, com o Antônio Marm, que é o sócio fundador aqui da Traice Falei assim, Antônio, eu quero me tornar assessora de investimentos Ele olhou assim, poxa vida, você é da área de comunicação, humanas Ok, se você passar na prova, trabalha para a gente Em agosto de 2008 eu passei na prova da Ancora Em setembro o Lehman Brothers quebrou E eu também, o meu Celta se foi E naquela época a gente tinha na XP muito as palestras Transforme Crise em Oportunidade E naquele momento tudo o que eu podia fazer era acreditar nisso Transformar Crise em Oportunidade A minha maior motivação em trabalhar, em fazer o que eu faço É saber que a gente tem como assessor de investimento a oportunidade de transformar a indústria de investimentos Fazer uma mudança que nunca foi feita A nossa geração pode deixar um impacto de educação financeira na sociedade, no Brasil, para as pessoas Que nunca, os bancos nunca ocuparam esse papel, eles nunca fizeram isso Fazer as pessoas aprenderem a construir seus sonhos, a alcançar seus sonhos Isso é fantástico Com certeza o que me fez chegar até aqui foi amar o que eu faço Amar o meu trabalho e o meu interesse pelas pessoas Para alguém que está começando agora eu falaria Tenha um propósito, uma motivação maior do que o dinheiro O dinheiro é uma parte importante da nossa vida profissional, bem importante Mas eu acho que é só um propósito acreditar em algo grande Ver um valor que vai além da taxa, da comparação de produtos Hoje eu considero a XP uma grande fonte de informações Talvez a maior fonte de conteúdo que possa ter no nosso país Uma das principais vantagens de ter uma plataforma verdadeiramente aberta É você acessar a opinião de profissionais que são referência aqui dentro Lá fora também, tanto da parte econômica, de alocação de carteiras, política A relação receita e foco no cliente é muito natural Quando você tem a intenção de fazer um trabalho excelente Você quer estabelecer uma relação de longo prazo com o teu cliente Então você pode ser muito esperto e fazer uma receita grande no curto prazo Mas se o teu foco é o longo prazo você acaba montando uma carteira equilibrada Você acaba sabendo a importância da diversificação, da baixa correlação dos ativos Hoje o meu foco está em clientes acima de um milhão de reais É um nicho mais diferenciado, um segmento mais exigente Mas à medida que você vai construindo uma carteira mais madura Você não consegue atender todo mundo E a maneira que você tem não é aumentar o número de clientes Mas a qualidade dos clientes que você tem Os meus maiores clientes vieram através de indicação E na verdade esse é um fruto do teu trabalho Se você está indo na direção certa, você tem indicação Para a gente conseguir um atendimento padronizado Eu acho que é importante ter uma base reduzida de clientes Então hoje eu vou cuidando para não ultrapassar 100 clientes na minha carteira Toda semana eu pego e sento e planejo quais são as atividades importantes Porque eu percebo que no dia a dia a nossa profissão faz com que as coisas urgentes Sufoquem aquilo que é importante Quando você vê que passou dois, três dias E aquilo que ia te levar para o teu objetivo acabou não sendo feito Então eu sento uma vez por semana Coloco, anoto o que é importante para ser feito Para as minhas metas de médio e longo prazo O que tem que ser feito naquela semana, naquele período E é como se fosse ajustar as velas Se eu quero ir para aquela direção Uma vez por semana você tem que fazer uma checagem nas velas E ver para pegar esse vento favorável o que tem que ser feito Eu acho que isso ajuda bastante